Neste ano, o Coelho da Páscoa terá um certo problema para acessar muitas casas brasileiras. Com a grande valorização dos ovos de Páscoa, o mercado encontra dificuldades de lucrar com esse período do ano. Está bem fraco, tá? No setor de Páscoa, nós achamos que ia ter mais movimento, mas está bem fraquinho ainda. A maioria dos produtos consumidos nessa época do ano sofreram alta devido a alguns fatores, como a inflação. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o Abras, o ovo de Páscoa está, em média, 15% mais caro. Ao início da pandemia, até mesmo 2019, 2018, que são períodos antecedentes a essa crise sanitária, é o maior aumento do nível de preços. Nós temos diversas ações combinadas que resultaram nesse aumento. O IPCA, que é o indicador oficial de inflação, já passa dos 10%, 10,74%, sendo que esse é um indicador geral. Existem itens que apresentam um aumento, uma majoração acima de 20%. Com o preço alto, os consumidores tendem a optar por caixas de bombons e até mesmo doces caseiros, que geralmente são mais baratos. Conhecer de pequenos produtores, ver outras opções dos ovos de Páscoa, que nas grandes empresas estão extremamente absurdos de caro. Se eu for comprar, eu vou comprar de mulheres locais, existem grupos no Facebook, eu compraria de uma mulher, de um vendedor local. Eu acho que vale mais a pena e o preço está muito melhor e é caseiro, uma coisa gostosa. Seria assim. O problema é que praticamente todos os doces ficaram mais caros, com um aumento de quase 10,74%, de acordo com o IPCA. O consumidor precisa se atentar, ele precisa enraizar um hábito no seu dia a dia de consumo, não somente em períodos de crise, mas em todo momento, toda decisão de consumo, que é o hábito de planejamento e de pesquisa. Então, o ideal é que ele concilie o planejamento com a pesquisa para que ele otimize o seu orçamento.